Brisco, um minuto e meio do seu comentário, os estados estão gastando mais da conta ou não? É verdade, meu caro Fernando. Para lembrar, lá no começo do governo Michel Temer, quando Dilma Rousseff foi defenestrada pelo Congresso Nacional, houve um amplo acordo da união com os estados. Aliás, foi o que se batizou de tese de Santa Catarina, que foi a tese que prevaleceu para todos os estados. Os estados não conseguiam mais, os juros eram abusivos, escorxantes. E aí se fez um acordo de que os juros pagos pelos estados, a União. Aí se fez o acordo seguinte, durante dois anos os estados não vão encaminhar mensalmente a parcela da dívida deles, respectivos estados, junto à União. Legítimo. Mas aí teve um compromisso. Os estados teriam que maneirar nos gastos com a folha de pessoal, com o custeio. Agora chega a informação, meu caro Fernando, que a renegociação de dívidas feitas com o governo federal, como eu disse, em 2016, não está sendo, essa negociação, levada em conta por 14 estados. Sim, entre eles, Santa Catarina. Em 2017, com Raimundo Colombo, em 2018, com Eduardo Moreira, os gastos com a folha de pessoal suplantaram aquilo que ficou acordado. Porque no regime fiscal especial, apenas um estado foi introduzido. O mais quebrado de todos, Rio de Janeiro. E agora, Fernando, como é que os estados vão querer, com a chegada de um novo governo, uma nova renegociação, se naquela de dois anos atrás, quando eles ficaram sem repassar, e continuam sem repassar, os valores mensais, não cumpriram com o seu, com o dever de casa. Inclusive Santa Catarina. Que foi quem reivindicou. Aí fica complicado, né? Que papelão, hein? Cobra, 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 na hora de fazer o dever de casa, não faz. Obrigado, Prisco. Aí é difícil para a equipe de Paulo Guedes e para o próprio presidente Jair Bolsonaro acreditar que agora vai ser diferente. Acho, pelo menos, foi eleito uma nova safra de governadores. Vamos lá. Ok? Obrigado, Prisco. Até amanhã.